Será que eu vou conseguir ser diplomata? Será que eu vou conseguir trabalhar na ONU, em ONG? E será que as empresas estão contratando profissionais de relações internacionais? Se você também tem essas dúvidas, já deixa o seu like e cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar a minha opinião sobre o curso de relações internacionais da UNB. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é o mais esperado do último ano, todo mundo me pede sempre nos comentários, fala sobre relações internacionais, fala sobre RI na UNB, fala sobre REL na UNB. E cada hora o pessoal pedindo, eu comentei aqui no canal que eu nunca fiz esse vídeo, porque eu tinha muito medo de trazer um aspecto meio enviesado do curso, até porque eu troquei de curso. Mas hoje eu vou mostrar tudo para vocês. Provavelmente eu não vou conseguir falar sobre tudo do curso, sobre todos os pontos e peculiaridades que vocês vão perguntar, que vocês perguntam para mim aqui nesse vídeo. Mas para isso eu trouxe uma parceria muito da hora, a Uniconecta. A Uniconecta é uma startup de educação que está começando aqui em Brasília, e eles estão com a proposta de fazer uma mentoria com os alunos da faculdade, alunos do ensino médio, pré-vestibular. Então você que está em dúvida sobre o curso de relações internacionais, quer saber mais, quer tirar dúvidas específicas, e lá eles têm algumas modalidades de mentoria. Eu vou deixar tudo aqui na descrição com o cupom de desconto que eles estão dando aqui para o canal Cola Com Nós. Então se você clicar no link que vai estar aqui embaixo, você vai entrar direto na página deles com o desconto. E lá você vai ter três tipos de mentoria. Você pode ter uma mentoria pelo WhatsApp, ah, eu não gosto muito de trocar ideia, eu gosto só de falar por texto, áudio, não quero nem ver a pessoa. Por apenas R$20, você pode ficar um dia inteiro tirando todas as dúvidas sobre o curso de relações internacionais aqui da UNB. E você vai estar conversando com alunos reais, pessoas que estão fazendo o curso aqui na UNB e já estão vivendo a prática, já conhecem os estágios, já conhecem as oportunidades de emprego, já sabem as realidades com os professores, matérias, os grandes desafios de morar aqui em Brasília. Então todas essas dúvidas que vocês tiverem, vocês vão poder tirar durante esse um dia. Ah, mas eu não queria só trocar ideia no WhatsApp, eu acho meio paia. Eu queria trocar ideia aqui, ó, face a face. Se você quiser, você pode escolher apenas essa categoria de videochamada. Então você vai ter uma videochamada de uma hora com o mentor aqui de Brasília. Mesma coisa que eu falei pelo WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas e perguntar tudo pra ele durante uma hora ali, ó, tete a tete. Ou se caso você quer ter tudo completasso mesmo, aproveitar o desconto, você pode ter tanto a mentoria durante um dia inteiro, trocando ideia pro WhatsApp, mandando várias perguntas, trocando um áudio com o cara, o cara te mandando foto, vídeo sobre tudo da realidade dele. E ainda, em outro dia, no final do dia, quando você quiser, vocês podem ter essa mentoria de uma hora. Então não perde, mano. Tá na descrição o link de desconto. Clica lá, entra, aproveita, já aproveita esse desconto, porque eu não vou conseguir falar tudo e essa é uma oportunidade de vocês tirarem todas as dúvidas sobre o curso de Relações Internacionais e verem na prática, na vida real, o que é o curso aqui na UNB. Assim, uma das coisas que eu mais vim pensando em relação ao curso foram as coisas que eu li no Guia do Estudante. Assim, todo mundo sabe que o Guia do Estudante é uma página muito conhecida no Brasil todo, fala sobre diversas profissões e eu acho que uma das profissões que mais ela mostra de um jeito muito bonito é o curso de Relações Internacionais. E a Universidade de Brasília é uma das melhores ranqueadas no país, considerada uma das melhores da América Latina. Então acaba que as pessoas focam muito no curso para vir para a UNB. E foi o meu caso, mano. Eu só vim para a UNB porque o Guia do Estudante falou que aqui seria muito foda, que aqui seria cabuloso. Então a gente sempre vem com a primeira visão que a gente tem sobre o curso de Relações Internacionais é eu vou poder trabalhar em embaixada, eu vou poder trabalhar em ONG, eu vou poder trabalhar em empresa, eu vou ser um profissional multifacetado, que as pessoas falam, que vai atuar em várias áreas. E assim, era engraçado porque hoje o curso está muito mais conhecido. Quando eu entrei, o curso estava começando a ficar conhecido. E daí a minha família sempre me perguntava porra, o que você vai ser afinal se você fizer Relações Internacionais? E eu sempre respondi ah, eu vou ser tipo um advogado dos países, porque eu vou manjar as leis internacionais e vou auxiliar nas discussões e negociações entre os países. Então, se você é um dessas pessoas que acredita nisso, não é muito assim. Como eu disse, eu saí do curso, eu tenho as minhas especificações para ter saído do curso, mas eu também não vou falar que o curso é uma merda, que é tudo horrível. Aqui o objetivo desse vídeo é só colocar os pingos nos is para que vocês entendam mais ou menos como as coisas funcionam. Como eu falei, se ficar mais dúvida, vai lá no Uniconecta, contrata lá o plano dos caras e manda abraço na mentoria. Como vocês já sabem, eu estudei Relações Internacionais na Rural também, tenho um vídeo aqui, fiz um semestre lá, então não conheço só a realidade de Relações Internacionais da ONB. A maioria das pessoas que vão fazer Relações Internacionais, a primeira coisa que ela pensa é vou ter uma carreira internacional. Porque o que acontece, quando você faz uma escolha do seu curso, as pessoas que vão para Relações Internacionais sempre ficam em dúvida entre Direito, Ciência Política, alguns gostam de História, outros ficam em dúvida em relação à Economia e decidem Relações Internacionais porque abrange tudo isso, você vai ser um profissional mais completo que vai saber tudo isso. E melhor, você que gosta de viajar, falar outras línguas, vai ter uma carreira internacional. Então, não. Na verdade, não tem nada a ver. Você não vai ter necessariamente uma carreira internacional se você fizer Relações Internacionais. São coisas totalmente diferentes, totalmente desconexas. Aqui, no curso de Relações Internacionais, da UNB ou de qualquer outro lugar, você vai especificamente estudar sobre as Relações Internacionais. Ou seja, você vai ver como acontecem os Acordos Internacionais, você vai ver como aconteceram as guerras, realmente, o que motiva as guerras, como o poder de um país se constitui, você vai estudar a história das Relações Internacionais brasileiras, você vai estudar a história das Relações Internacionais como um todo, você vai ver sobre acordos diplomáticos, sobre como funcionam as ONGs internacionais, os organismos, os órgãos internacionais como um todo, você vai estudar um pouco de Economia Internacional, mas tudo, tudo isso que eu falei é voltado para a teoria dessas coisas. Então, assim, você quando está no Ensino Médio, você estuda Filosofia, certo? Você vai estudar Locke, você vai estudar Hobbes, você vai estudar essa galera. Essa galera basicamente são teóricos que olham para o mundo e escrevem sobre como eles entendem o mundo a partir de outras leituras, a partir de outras concepções. Nas Relações Internacionais, você basicamente vai estudar o que essa galera acha, o que essa galera pensa e tentar formular novos pensamentos e novas formas de enxergar o mundo. Isso é o curso de Relações Internacionais. Ah, Romulo, mas nada a ver porque eu li que você pode... Você pode muita coisa em muitos cursos. Só que o que eu estou falando é o seguinte. Se você faz História, Licenciatura em História, você vai virar um professor de História. Por mais que o mercado seja difícil, você tenha aquela profissão. Se você fizer Agronomia, você vai virar um Agrônomo. Se você fizer Medicina, vai virar um Médico, normal. Agora, se você fizer Relações Internacionais, você vira um Bacharel em Relações Internacionais. Ou seja, você vira um Acadêmico nessa área. E aqui na UNB é ainda mais reforçada essa ideia de você ser um Acadêmico. Por quê? A UNB é considerada uma das melhores faculdades em Relações Internacionais porque tem professores muito bons que publicam muitos artigos. Então, o grande forte aqui da UNB é formar pessoas que vão publicar artigos, fazer pesquisas, fazer coisas desse tipo. Por mais que exista esse senso comum de que você está em Brasília, você está perto do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que antes de eu vir para cá, me falaram que, tipo assim, quem fazia o curso de Relações Internacionais da UNB saia diplomata. Já era basicamente, assim, quase um cursinho para a prova do Itamaraty. E, mano, é mentira. É mentira. Então, assim, 90% das pessoas que entram para o curso de réu aqui da UNB entram querendo diplomacia. Diplomacia. Porra, vou ser diplomata, não sei o quê, vou ganhar 30 mil, vou trocar ideia em várias línguas porque eu falo 77 línguas, eu sou muito cabuloso. E, mano, passa um, dois, três semestres, pelo menos 10% da turma quer continuar com esse sonho, até menos, dependendo. Por quê? Porque a gente começa a entender a realidade dessa profissão e começa a entender que não tem nada a ver você ser diplomata para construir uma carreira internacional ou algo do tipo. E, galera, tem muitas pessoas que entram aqui também, além dessa coisa do Itamaraty, tem uma certa sina com a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Eu também tinha muito isso. Quando eu entrei, eu pensava que eu vou trabalhar na ONU, não sei o quê. E, assim, esse vídeo não é para tirar o seu sonho. Você pode continuar sonhando, você pode continuar querendo ser diplomata, você pode continuar querendo trabalhar na ONU, qualquer coisa do tipo. Eu só quero que você tenha um sonho estruturado numa realidade, entendeu? Porque eu mesmo mudei de sonho, tudo bem. Mas muita gente acaba ficando muito frustrada porque vê que não é verdade isso que vendem para a gente. Então, assim, trabalhar na ONU, por exemplo, é uma coisa muito boa, mas é muito difícil para quem está começando. Por quê? Porque você vai precisar tirar todo o financiamento do teu bolso. A maioria dos projetos da ONU são voluntários, então a maioria das coisas que você for participar, você vai ter que participar voluntariamente. Ah, mas eu já ouvi falar de um estágio na ONU que pagava, não sei o quê. Existe, mas são pouquíssimos. Então, você provavelmente vai ter que começar fazendo um estágio voluntário, você vai ter que começar participando de programas da ONU que são, que você tem que custear suas despesas. Então, por exemplo, eu conheci muita gente que fez um programa nos Estados Unidos da ONU, muito legal, foi lá para a sede, fez todo aquele rolê, e eu fiquei muito curioso. Falei, poxa, como é que faz e tal? É da hora, não sei o quê. Então, você faz uma prova, você faz uma carta, tudo em inglês, aquela coisa que você tem todo o domínio muito bom da língua, e depois se você passar, eles abrem uma vaga lá que você pode participar da conferência. É mesmo? E é tudo pago? Não. Na verdade, nada é pago. Eu paguei tanto a viagem, quanto a hospedagem, quanto ficar lá, tudo, comida. Aí eu falei, poxa, mas ficou barato, isso é tranquilo? Não, não é barato. É caro. Então, assim, vai quem tem condições de ir. Então, assim, se você é uma pessoa que, porra, seu pai ganha muito bem, né? Então, já falou, pô, pode ir tranquilo que se precisar, o financeiro, não tem caro. É uma possibilidade, muito mais fácil. Agora, se você não tem, é possível? É possível. Mas já venha com esse pensamento de que vai ser muito trabalhoso, muito difícil, não tem intercâmbio, a Deus dará, não é porque você faz relações internacionais, tem um monte de intercâmbio, tem curso grátis de inglês. Não é assim. Isso, acho que é o principal desse vídeo que eu quero trazer pra vocês. Eu vou lançar uma série de vídeos aqui no canal sobre relações internacionais aqui da UNB, em parceria com o Uniconecta, como eu falei no início desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, deixe nos comentários as principais dúvidas que você tem, o que eu falei aqui que você já sabia, o que você não sabia. E, claro, se você ainda tem muita dúvida e está doido para tirar essas dúvidas, não deixe de clicar no link aqui do Uniconecta. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar também lá no e-mail do Uniconecta, contato.uniconecta.gmail.com E vamos conversando e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.